Agora, o que eu amo é que eu quero dizer mesmo. Eu quero dizer tudo isso. Eu quero dizer delas as pessoas que despedem. Eu quero dizer a gente sobre o que eu sei se pode despojar, mas se eu puder falar com tudo isso e agora eu falo na época lá de Oficial em ver o que eu digo. Eu ainda não paro, eu não me permito não estar vivendo. Eu não vivo e nem uso. Eu vi alguma coisa? Eu não vou dizer tanto digital. No lugar? Eu não vou deixar a tua antena. Eu vou deixar a sua boca e eu vou fazer a sua gente. É uma coisa que eu quero dizer quando vocês fazem uma pergunta, eu não vou deixar aqui. Eu vi que você pode passar aqui. Não há uma dúvida que a gente faz o trabalho, mas a gente está no posto. É uma dúvida que a gente fala sobre o posto de Renan São Richard. A gente faz o trabalho com a gente que a gente está fazendo. O Presidente, eu acho que é o Ministério dos Arbitrões do Há Eau. A gente fala que a gente está fazendo o trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o trabalho de Portugal, eu quero fazer o trabalho. e o ponte de paixamento da ponte primeira condição do conta é que vocês precisam então a gente para pagar até os ponte e reform. São 0.524 a ponte de paixamento dos três dias para alguns dias que eles desejam a ponte de paixamento dos três dias se reivere com condição do growth e fica a base de paixamento dos três dias e não dá pra ficar tudo Então, eu vou apoiar a minha lista e vou dar uma lista para fazer o posto da minha lista e eu vou dar uma lista. A lista de campanas do ministério, eu vou dar uma lista para a minha lista, os livros, os livros, os livros, os livros, os livros e os livros da minha universidade. Não vou dar uma lista para a minha lista. A carta que já se tornou com a base de carte, Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos começar aqui com a prensa de medicina Certo? Nós somos nós Nós somos somos brasileiros Porque o mundo é que nós somos brasileiros Nós somos brasileiros E quando todo mundo não consegue pagar Para pagar as prensas Nós somos brasileiros Nós somos brasileiros Nós somos brasileiros na sua proximidade, no fim da katação, não dá uma faixa em tarefas. Lembrados. Mas temos as uma distância que realmente é uma aplicação de trabalho no mundo. Sim, podemos pensar com essa coisa assim? É mais é a perspectiva. Pois não podemoslymá-nos dar uma taxa de renda. Antes de entrar títulos. Dalas títulos níveis da katação. o luís do vídeo o fórum do vídeo aqui o fórum do vídeo e aí então ele foi um prazer um prazer o posto o papo o fórum do vídeo o fórum do vídeo Mariana Kufa, o Natan Flanquia, que está na funder um posto da Manilanta, na UPU, posto da Malagasy. Fãnou tuts a fisariye na tombo la Itel Festival, jenera na tamni Itel. Atataro Rive, Mayir, Ropanda Yendzara, na nera na Nus. Se a ina kusura tara fitana vos sark, jenera zulukama, psa me af, no ranan tzarari, jese fisariye. Saka atataro Rive, Mayir, Ropanda Yendzara, na Nisa N alimentos. Saka atataro Rive, na nera na nera na na nua South of случastrian. Nantje chenife yi serienismo zone chaun viu Poulouse is des captainios. Música 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 Essa é uma pular-se do que você fica com os pular de mante-feitos, mas este é um a nossa vida a esperança na minha vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto